Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Antes de tudo, cara, ganka o like aí se for novo no canal, inscreva-se e ativa as notificações para ser notificado sempre que sair vídeo novo aqui no canal e vamos pular aqui mesmo, pai. Hoje estou aqui com o Survivor Royale, eu acho que é assim que pronuncia o nome correto desse game. Pessoal, tomei algumas brejas antes de iniciar essa gravação aqui, mas tá tranquilo, cara. Não é algo que vai atrapalhar no jogo não, não estou bêbado, pelo menos eu acho que eu não estou. Mas beleza, vamos lá, eu acho que não vai atrapalhar muito. Vamos tentar matar, eu sou péssimo jogando FPS no mobile, no Toxic Queen, cara, realmente eu sou muito ruim. Eu não sou tão ruim assim jogando no PC e agora me parece que tem uma versão desse jogo aqui para PC. Eu vou baixar e vou trazer uma gameplay aqui para o canal e pretendo talvez trazer lives aqui para o canal jogando no PC. Esse game aqui, mas claro, depende do apoio de vocês, então ganca o like nesse vídeo, vai me incentivar bastante a dar continuidade a essa série aqui no canal, trazendo vídeos desse jogo aqui para vocês, beleza? Já conseguimos um capacete, aqui tem o que, rapaz? Tem um bonazinho branco ali, tem uma calça, nós vamos ficar com o capacete mesmo. E aqui tem uma pá, rapaz, a pá é bacana. Dá para a gente abrir o crânio de alguém ali à frente, vamos ver se tem alguma arma por aqui. Ó, rapaz, tem uma doze e tem uma pistolinha, rapaz. Agora eu vou fazer um estrago. Deixa eu só dar uma conferida aqui nessa configuração, deixa eu ver. Cara, na verdade eu fico mexendo aqui nem tudo, mas nada adianta, porque eu sou péssimo aqui no FPS mobile, como eu falei a vocês. Se eu matar dois aqui é sorte e se eu matar é porque ainda foi por atropelamento, porque no tiro, meu amigo, é complicado. Eu acredito que na versão de PC eu vou conseguir um resultado um pouco melhor. Aí sim vai valer a pena fazer live aqui para vocês. Pelo que me parece tem alguém ali à frente. E olha só, um adversário aqui, meu Deus, errei o tiro, acertei um. Ai meu Deus, peraí, peraí, calma, calma, está apertado aqui. Calma, calma, eita, pegou ou não pegou aquilo ali? Eu acho que pegou metade do tiro, viu? Agora pegou pelas costas ali, consegui eliminar. Sorte que o cara era pior que eu. Calma aí, galera, eu sei que começamos feio, mas vamos melhorar isso aí. A milha do cachaceiro aqui vai melhorar um pouquinho. Vamos desculpando aí se a língua der uma enrolada, porque está complicado, meu amigo. Está complicado jogar, imagina e falar, mas vamos que vamos. Acredito que assim a gameplay vai ficar um pouquinho divertida. Conseguimos aqui um silenciador, também conseguimos aqui algumas bandagens. E o que tem aqui? Uma camisa vermelha. Cara, bacana, mas eu prefiro essa preta aqui que eu ganhei naquela caixa lá no menu do jogo. Tem uma caixa lá que dá para a gente comprar e tirar sorte para ver se ganha alguma coisa. Eu queria uma jaqueta de couro maneirona, cara, mas não consegui ela. Deixa eu ver aqui. Tem esse baú aqui que foi quando eu eliminei o cara, não é isso? Não tem nada. E tem aqui esse chevetzinho, rapaz. Tem esse outro carro aqui que arrancaram tudo. Menino roubaram aí. Está que nem os caras aqui da minha cidade, rapaz. Pega o carro, desmonta tudo, rouba tudo. Deu uma travadinha aqui. Espero que não rola essa travadinha quando estivermos aí no tiroteio. E conseguimos aqui algumas paradas também. Nenhuma arma forte ainda, bacana. Vamos ver se eu pego um AK, cara. Minha arma favorita. Ah, mais uma 12. Está trolando, né, tio? Eu quero um AK, cara. Não tem? Bom, parece que não tem nenhum AK por aqui. Vamos ver se tem aqui em cima. Ah, encontramos. Encontramos também um smoke aqui. Então, está show. Uma granada de smoke. Tem mais pistola. Tem uma metreca aqui. Uma mochila nível 2. Aí eu curti. Agora vi vantagem. Beleza. Já estamos aqui até que bem equipados. Vamos pular pela janela mesmo, porque somos um bicho louco, meu amigo. Ih, deixa eu ver. Cara, parece que não tem ninguém por aqui. Tem que dar a volta. Tem que ficar ligado. Eu sou meio vesgo. Imagina quando eu tomo duas, três cervejas. Começa a dar sono. Eu sou um cara que tomou uma cervejinha e já fico com sono. Então, não enxergo nada de longa distância. Mas vamos ver se eu consigo enxergar alguém aqui e matar, rapaz. Hoje, infelizmente, não estou com minha peixeira lendária aqui. Mas vamos ver se eu consigo usar a calendária e conseguir algumas eliminações. Vamos pegar esse chebet e arrastar ele por aqui mesmo. Vamos seguir essa reta aqui, rapaz. Eu não sei para onde nós vamos. Mas bora lá. Já conseguimos uma eliminação até agora ali na sorte com a 12. Minha sorte é que o cara estava desarmado, rapaz. Ele tentou me cobrir ali no meio do murro, ali na porrada, mas ele não conseguiu. A melhor, eu consegui eliminá-lo. E peraí que eu sou meio barbeiro. Vamos entrar aqui pelo meio do mato mesmo que talvez eu consiga uma eliminação. Vamos ver se tem alguém rodando por aqui. Dificilmente vai ter alguém na estrada, muito aberto. Mas vamos por lá porque às vezes acontece de ter alguém muito burro, né, cara? A estrada é bom que fica mais livre e tenha visibilidade melhor para a gente. Vamos lá. O lado ruim de usar esses carrinhos aqui, os chevetos, velho, é que acabamos ficando muito visíveis. Então fica complicado. Os adversários podem ver a gente a longa distância. Olha ali, eu estou meio cego aqui, meio vez. Eu estou vendo dois ali ou é um. Eu acho que é um cara só, rapaz. Eu acho que dá para passar por cima ali, tentou correr. Meu Deus, puxa. Isso, conseguimos atropelar um, rapaz. É só assim para eu matar mesmo. Cara, eu estava vendo dois caras ali, sério, eu juro. Mas isso não é feito da cachaça, é porque eu estou sem meus óculos aqui. Então não ache que o Jeff é cachaceiro não, tio. Espera aí. Vamos ver. Aquilo ali é uma pessoa ou um mato? Espera aí, vamos parar aqui e ver de ver. Não, é uma pessoa ali. Vamos até mudar esse gráfico aqui. Será que tem alguma coisa para configurar aqui que melhore a nossa situação? Meu Deus. Tem essa render level aqui. Eu acredito que com ela conseguiremos ver aí a longa distância. Mas, cara, como está travando muito, é melhor diminuir. E eu acho que até ficar até mais limpo, cara. Apesar de, quanto maior, eu acredito que dá para ver mais longe. Mas, acredito assim que limpo, sem travar, vai ajudar mais. Vamos assim mesmo. Vamos ver se dá para matar alguém, rapaz. Ixi, aqui tem pedra. Dá a volta. Vai capotar o carro. Meu Deus do céu. Vixe Maria, aqui é uma ladeira, menino. Ixi, tem pedra para todo lado. Ih, vamos puxar esse lado para a direita aqui. Vamos ver se... Ou a esquerda. Não, aqui é a direita, a direita. Espera aí, vamos puxar para a esquerda agora. Estou puxando para a esquerda, mas não está indo para a esquerda. Vamos para a direita, então. O carro está possuído, minha gente. Eu não estou conseguindo controlar. Eu estou controlando, rapaz. Eu não sei nem o que está acontecendo. Vamos ver se eu vou conseguir matar mais alguém aqui. Galera, não desgruda do vídeo, porque eu garanto que eu vou matar pelo menos mais uns dois aí, rapaz. Nem que eu tenha que descer desse carro aqui e descer aquela minha pá. Eu não sei nem se eu estou com a pá, mas eu vou descer a pá na cara de alguém. Ali é um cara, rapaz. Eu acho que é, viu? Não, ali só é o baú, rapaz. Eu já passei por aqui. Eu acho que eu estou dando a volta. Meu Deus do céu. A cachaça está tomando conta do jogo. Eu estou perdido, minha gente. Minha gente, eu estou perdido. Pera. Vamos ver. Eu acho que eu já estive por aqui. Vixe, Maria. O negócio não está fácil, não. Aqui está complicado. Eu já sou ruim. Numa situação que me encontro agora, meu amigo, aí complica. Vamos pegar essa reta aqui. Eita, espera aí. Eu voltei. Fui reiniciar um aplicativo ali rapidão para ver se para esse trava-trava. Eu estou sentindo um trava-trava. Eu não sei se é meu cérebro travando. Deve ser o cérebro travando, pai. Deve ser. Só é... Não é possível. Vamos reto aqui. Vamos reto. Está meio difícil de ver as pessoas aqui porque eu estou meio mesmo, rapaz. É sério. Eu estou vendo duas pedras ali. Ou é três? Não, é duas mesmo. Isso. Ah, não estou na cachaça, não. Está tranquilo. É só duas pedras mesmo. Vamos pegar essa reta aqui, então. Eita, meu Deus. Será que é uma grota aqui? Não, não é uma grota, não. Está tranquilo também. Vamos descer por esse lado de cá. O carro não vai capotar. Olha, eu acho que tem alguém ali embaixo, rapaz. Ou não? Não, não é não. Eu cheguei errado também. Eita, meu Deus. O carro capotou de novo. Meu Deus do céu. Espera aí. Deixa eu deletar esse negócio. Isso. Deletiei. Vamos reto aí. Vamos seguir essa reta. Vamos seguir essa reta. O que é isso? Era uma árvore? Meu Deus. Tem um cara ali no chão. É mesmo, tem um cara ali. Ou é uma caixa. Eu acho que é uma caixa. É uma caixa. Passei por cima e não matou, rapaz. É porque está meio difícil de ver. Estou tomando um tiro. É isso mesmo? Olha, tem um cabra ali, rapaz. Eita, meu Deus do céu. Passou perto. Eu não matei. Volta. É o efeito da cachaça, rapaz. A pinga está complicando a situação aqui. Survival Royale com pinga. Parece que não dá certo. Eu achei que seria uma combinação bacana, rapaz. Eu acabei de chegar de uma social ali. Agora... Ih, parceiro. Vamos por cima. Atropeleu. Não sei se foi uma pessoa mesmo ali, mas... Jogadores. Então está show de bola. Já conseguimos aí matar três. Restam, nesse momento, 66 aí no jogo. Vamos ver se dá para eliminar eles. Cadê? Vamos procurar. Meu Deus do céu. Galera, garanto a vocês que a próxima gameplay aí eu vou agitar 100%. Não vou tomar nenhuma pinga antes para ver se eu enxergo tudo. Rapaz, é capaz até de eu estar passando direto aqui. Deixar eu passar direto por algum adversário e não enxergar direito. Porque confesso que está meio difícil de enxergar. Meu Deus do céu. Olha essa grota. Eita. Não, não capotou não. Beleza. Vamos seguir em frente. E agora eu acho que capota. Espera. A estrada é onde? É para aqui. Para a direita. Não, para a esquerda, rapaz. Aqui para a direita. O quê? Vamos lá. Estamos chegando. Vamos ver. Vamos seguir aqui essa linha. O que é aquilo no chão, meu Deus? Não. É só uma calça ali. É isso? Acho que é uma calça. Olha um cara correndo ali. Espera. Tem um... Olha um cara que está rastejando, rapaz. O chititit. Não. Aí vai ser duas eliminações fácil. Espera, espera. Um. Isso. Carico, forra. Play. Isso aí. Já matamos ali. Quatro, cinco. Rapaz. Até que o cachaceiro aqui, que o noob, está conseguindo levar alguns. Consegui um double kill. Foi o meu primeiro double kill nesse jogo, rapaz. Vamos tentar o triple kill. Não. Não tem ninguém aqui para o triple kill. Mas conseguimos aí já mais duas eliminações. Já foi cinco, não é isso? Já conseguimos eliminar cinco. Olha mais um ali correndo, rapaz. Vou meter bala. Poderia ter sido o triple kill, mas não passou muito tempo. Ih, batei. Seis. E tem mais um ali na frente. Será que dá? Errei. Meu Deus. Errei tudo. Errei tudo, cara. Errei tudo. Errei tudo. Vamos correr atrás dele. Vamos correr atrás dele. Vamos na cocó. Vamos na cocó. Vamos tentar pegar ele. Rapaz, eu nunca matei tanto nesse jogo. Eu acho que o segredo aí é tomar uma pinga. Então recomendo aí para a galera que for maior de 18 anos. Toma uma pinga que você vai matar mais do que a Aids, meu filho. Garanto. Olha aqui. Vamos tentar. Eita, pegou um teco aqui. Ai, meu Deus. Estou errando tudo. Espera. Concentra. Concentra, meu filho. Concentra. Cadê? Olha ali. Isso. Acertei. Ah, peraí. Ali. Matei. Sete. Cara, consegui sete eliminações. Eu nunca consegui sete eliminações nesse jogo. Meu Deus do céu. Santa mãe de Deus. Pera, vamos pegar isso aqui. E claro que está ajudando aqui porque eu peguei umas dicas ali no canal do meu parceiro, do Frog. É um cara que eu considero demais. Tenho muito carinho e respeito pelo Frog. Ele está fazendo áreas lives aí desse game. Peguei umas dicas com ele. Parece que deu certo. Minha nossa senhora. Estamos na área aqui do gás, meu amigo. Corre. Vamos para a área safe ali. Vamos recuar. Corre, pai. Ih, rapaz. Está longe demais. Falta um quilômetro e meio. Meu Deus do céu. Não vai dar tempo de chegar lá. Peraí, tem alguém ali? É isso mesmo? Desce o tiro. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso. Conseguimos. Oito eliminações. Cara, respeita. Respeita. Vamos usar aqui essa bandagem porque a situação está meio complicada. Temos muita bandagem ali. Então vamos recuperar a parte dessa vida. Mas, meu amigo, matei demais nesse jogo. Eu nunca matei tanto assim, cara. O máximo que eu matei, sei lá, foi quatro. No máximo, no máximo mesmo, foi quatro. Peraí, vamos ver se dá para aumentar mais. E não dá, não dá. Parece que isso aí. Não dá para aumentar mais. Só temos aqui a casinha guerreira. Mas para que outra arma quando a gente tem essa monstra aqui, rapaz? A melhor arma do jogo, tio. Respeita. Vamos dar uma olhadinha aqui com calma. Estamos abaixados. Estamos em uma posição segura. Ver se tem alguém por aqui. Falta dois minutos aqui para o gás começar a se espalhar mais. Então vamos meter pé, rapaz. Me parece que não tem mais nenhum jogador por aqui. Restam 56 jogadores ainda no jogo, cara. Sempre olhar para trás. É importante, principalmente quando estamos aqui próximo a essa área aqui. Estamos na borda. Como o Frogzão lá, parceiro, falou. Meu amigo, você está nas bordas aí. Fica ligado nas costas aí. Porque pode sempre vir alguém e a frente também. Porque pode ter uns sacanas lá na Cocó esperando só um vacilão como eu aqui para morrer. Rapaz, a área safe ali está muito longe, cara. A região segura aí do gás está longe demais. Um quilômetro e quase um quilômetro e quatrocentos metros. Meu amigo, está muito longe. Quase um quilômetro e meio. Vamos ver se dá para chegar lá, tio. Vamos pegar essa reta aí. Cadê um carro aqui? Rapaz, não tem um chavetezinho. Não tem um Fusca. Não tem nada para que possamos chegar lá. Rapaz, falta só um minuto. Tem que correr como se não houvesse o amanhã. Eu tenho que correr um quilômetro e duzentos metros em um minuto. Rapaz, aí é para dar risada. E pior que de tudo, é que tem um rio. Ah, cara, mas tem uma paradinha ali para a gente atravessar para o outro lado. Vamos ver se a gente chega lá a tempo. Eu não lembro qual é o nome daquela parada lá. Então não vem me cobrar, não, tio. Não vem, não. Espera aí. Tem alguma alma correndo ali? Está na cabeça. Ih, que tiro foi esse, tio? Na cabeça, maluco. Nove eliminações. Respeita. Nunca fiz isso. É tudo cagado aqui. Na verdade, aqui eu estou como o Goku, rapaz. Sabe aquela nova transformação? Que o corpo dele se defende sozinho? Está tipo eu aqui, rapaz. Meu corpo está... Meus dedos estão jogando sozinho aqui, porque eu não sei nem o que está acontecendo direito aqui. Eu só estou visualizando. Vamos ver o que esse doido tem aqui, rapaz. Tem alguma mochila ali, mas é a mesma que a minha. Tem umas paradinhas aqui. E é isso aí. Vamos cair fora, rapaz. Vamos cair fora. Ih, rapaz. Ainda falta mais de mil metros e acabou o tempo. O gás vai começar a me perseguir aí. Vamos tentar fugir dele, rapaz. Falta pouco mais de mil metros. É um quilômetro que temos que correr agora. Eu estou em uma situação muito complicada. Eu estou na área mais distante até a área segura. Então vai demorar demais para chegar até lá. Vamos dar uma olhadinha se tem alguém por aqui. Pode ter alguém vacilando. Sempre acontece isso. Tem alguém por aqui. Temos que ficar ligado por isso aí para ver se não deixar ninguém passar direto. Opa, parece que tem alguém ali. Vamos lá. Dá aquele stequinho maneiro. Eita, meu Deus do céu. Calma, controla esse dedo. Meu Deus, não estou conseguindo acertar. Tem dois. Ih, está miado. Está miadaço. Está miadaço. Não morre, cara. Isso. Dez eliminações. Respeita, rapaz. Estou aqui. Consegui dez eliminações. Agora eu posso até perder o jogo. Porque, pelo amor de Deus, matei dez. Eita, não. Não quero perder o jogo, não. O gás pegou aqui, rapaz. Falta cinquenta ainda em jogo. Já eliminei dez. Eliminei uma quantidade bacana aí. E eliminei um quinto do número total de jogadores que já morreram. Ó, tem mais um ali. Vamos tentar acertar esse teco. Um. Já acertei dois. Mais um, mais um. Isso. Onze eliminações. Meu Deus do céu. Que é isso, Jeff? Está jogando fino, rapaz. Ou, na verdade, estou dando cagada. Porque ninguém bateu de frente comigo. Rapaz, vamos pegar essa parada aqui. Eu acredito que é a melhor opção para que possamos chegar longe. Vamos passar para o outro lado aqui para não dar um vacilo. Sei lá, cair. Enchei na parede. Meu Deus do céu. O bacana de pegar isso aqui é que eu posso utilizar as bandagens até chegar no outro lado. Ver se eu consigo resistir. Como falta uma distância ainda considerável. Eu acredito que com essas bandagens aí, talvez, consiga chegar vivo até o outro lado. Pelo menos no outro lado, eu acredito que dá para chegar com sete bandagens. Como eu não vou estar me movendo. Esse aparelho aqui vai estar me movendo para o outro lado. Eu não vou estar andando. Eu acredito que dá para usar essas bandagens. Não vamos usar ela agora, não. Vamos guardar. Tem um barco ali abaixo, cara. Eu acho que o barco seria a opção melhor, né, tio? O barco seria bem mais rápido. É. Então, complicou. Complicou demais. Já está com a contagem regressiva ali dois minutos para o gás se espalhar novamente. Não estou vendo nenhum adversário, mas é bom ficar ligado aqui. Se tiver alguém, eu posso eliminar aqui de cima, cara. Então, vamos ficar ligado aí. Olho aberto. Parece que não tem ninguém. Então, está tranquilo por enquanto. Deixa eu ver. É, não tem ninguém. Então, vamos utilizar aqui essas bandagens logo e adiantar nossos lados, tio. Vamos adiantar. Tem cinco bandagens agora. Tem que usar aí rapidão. A situação está complicando. Falta um minuto e meio. Rapaz, eu estou a mais de um quilômetro e duzentos metros. Sinceramente, eu estou sem esperanças de conseguir sobreviver aí a esse gás até o fim do jogo. Está muito longe, cara. E olha a lerdeza que esse negócio anda. Ainda anda com a doença aqui, rapaz. De treme, treme. Vai para frente, vai para trás. Vai para trás, vai para trás. Vai para trás, vai para trás. Ele não se decide. Eu vou pular desse negócio aqui. Não, pior que se eu pular aqui, é morte certa, rapaz. Mesmo se cair na água aqui, eu acredito que o jogo já vai considerar imorto só de cair nessa altura. Esperar um pouquinho. Será que dá para o lado aqui? Não, cara. Melhor esperar essa parada parar quieto ali. Vamos pular daqui de cima mesmo. E isso aí. Parou. Agora vamos correr, cara. Corre, corre. Tem que ir rápido. Tem que ir rápido. Botei a mira ali. Eu não sei nem por quê, rapaz. Não era para usar a mira. Era o puro. Acabei confundindo. Mas é o desespero. Novecentos metros e só falta trinta segundos para ela começar a se afastar novamente. Cara, não vai ter como. Eu preciso de um carrinho aqui, rapaz. Nem que seja um fosco. Até um galinhoto, uma bicicleta aqui já serve, rapaz. Até um patinete. Se tiver um patinete aí em um esqueto, eu já caio fora. Porque a pé para correr oitocentos metros em dez segundos, eu acho que não vai dar não, tio. Não vai dar não. Se tiver pelo menos um cara aqui para completar uma dúzia aqui de cabeça, já vai ser show de bola, rapaz. Mas não aparece ninguém. Tem uma área vermelha ali, mas eu não vou lá nem ferrando. E tem um carro ali. Vamos tentar alcançar o carro para poder sobreviver. Mas, cara, não vai dar. Eu estou quase morrendo. Ah, não, 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 não. Por Deus de ver. Ah, não, molecada. Foi quase. Essa foi a... Fiquei em número décimo segundo ali. Eu fiquei em décimo segundo. Dessa vez, consegui onze eliminações. Foi minha melhor partida até agora. Vamos ver aí se no PC vai ser diferente. Minha próxima partida aqui vai ser no PC. Então, conto com o apoio de vocês. Ganca o like aqui abaixo. Vamos tentar bater mil e quinhentos joinhas nesse vídeo. Eu sei que é uma meta alta, mas eu acredito que com o apoio de todos vocês aí atrás que estão me assistindo nesse momento, iremos, claro, conseguir chegar a mil e quinhentos joinhas. Se chegar esse número aí, irei trazer mais uma gameplay desse jogo aqui no canal. E será no PC. E talvez, caso vocês apoiem essa série aí, essa ideia, eu posso trazer algumas lives também desse game aqui para o canal, beleza? Então é isso, jovens. Muito obrigado pela atenção, por ter assistido esse vídeo até aqui. Por favor, não se esqueça de avaliar. Descer aqui embaixo, gankar seu like. Se inscrever no canal se você for novo para receber futuras novidades aqui do canal. E só lembrando que aqui na descrição tem todas as redes sociais do canal. Vai lá e nos acompanha para não perder nenhuma novidade. Então é isso. Até a próxima. Tchau.